Jaqueline está participando de uma pescaria. É competição, Jaqueline? O que é? Ó, puxou um. Puxou dois. A terceira, vamos. Ai, puxou, puxou daqui, daqui, daqui. Perdeu o peixe. Perdeu o peixe. Oi, vocês tamo no ar já, gente. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigo de casa, mais uma vez. Ó, tô aqui na rua Antônio Conselheiro, porque é o seguinte, Aloares, eles arrumaram esse asfalto. A entrega foi quanto? Foi em setembro? Agosto. Agosto do ano passado. Aí o que que acontece? O asfalto tá novinho, tá inteiro. O problema é que no meio aqui desse asfalto tem uma mina d'água. E o que que acontece? O asfalto nessa parte já foi embora. E a água fica minando 24 horas por dia. Os moradores estão indignados porque já apareceu peixe, jacaré, aranha, barata e tudo mais. Jane, você mora na rua de cima, mas precisa passar por aqui. Como é que tá a sua situação, que eu fiquei até bamba agora? Eu, na verdade, eu nem passo, porque eu tenho uma vizinha. Como que eu vou passar aqui? Não tem jeito? Não tem. Agorinha mesmo eu vi o motoqueiro passando aqui, ele derrapando aqui na água aqui. É difícil, olha lá. Uma mulher precisando passar aí com a família na lama, porque não tem outra opção. Nós estamos no setor Serra Azul, hein? Em Goiânia, né? Aqui na rua Antônio Conselheiro. Acho que o jeito é nós chamar, o jeito é chamar de volta Antônio Conselheiro pra ele fazer uma revolução, pra arrumar isso aqui. Você não acha não? Vai virar canu dos dois. É, porque aqui o principal eles não fizeram, que é a rede fluvial e o esgoto também não tem. E nivelar a rua, né? Porque lá em cima é alto, lá a água não vai, tá vendo? Tem que nivelar pra ficar, porque quando a água do corvo sobe, entra nas casas tudo, então... Tem jacaré aqui também? Tem jacaré, os vizinhos já viram. E olha só, vou mostrar aqui, agora, segura aqui minha vara, por favor. Vou mostrar aqui, vem cá, Jaraguá. Mostrar como é a situação aqui dos moradores aqui. Olha só, essa casa aqui, ó. Uma mina começa do nada aqui, ó. Minando aqui no chão, olha só, e se mistura ali com a... O pior é isso aqui, ó. Se mistura ali com a cisterna, com a fossa, melhor dizendo, e aí o que que acontece? Ela transborda com a chuva, transborda facilmente, e aqui quando chove, então, vira perigosíssimo, né? Muito perigoso, tem lodo aí que escorrega. Tá difícil até de passar a pé, porque se não tomar cuidado, suja os pés tudo, e sem falar o risco de machucar. Pois é, e aqui... Não, e outra coisa, uma mulher bonita, igual a senhora aqui, assim, andando numa lama que nem essa aqui, não dá muito certo, não, ai? Pois é, né, mina? Aqui tem que procurar mais andar dentro do mato, né? Porque dentro da lama a gente machuca. Tem jacaré? Tem jacaré, tem cascavel, tem sucuri. Se você quiser, você arranja aqui. Olha como é bonita, gente. Como é que é o seu nome? Terezinha. Terezinha. Mora quanto tempo aqui na região? Doze anos. Doze anos. Sem falar a dengue, né? Ah, é o principal, né, a dengue. É, porque a água é limpinha, né, empossada. É limpinha, o mosquito tá fazendo a festa. Pois é, fala aí, mulher bonita. Olha essa outra aqui. Como é que é o nome da senhora? Calice. Calice, maravilhosa. Calice Ferreira Cabral. Lindona. E vem cá, é tudo minado aqui, água pura? É tudo minado aqui. Enquanto eles têm que mandar a patrola aqui, tirar esses monchão aqui todinho, abrir o corvo pra água descer. Senão o pessoal não vai resolver o problema das casas. Isso tá acontecendo há quanto tempo aqui, hein? Ah, isso aqui tem muitos anos. Não pode dar abaixadinho no celular aqui, é isso? Isso aqui tem muitos anos. Isso aqui eles fizeram o trabalho todo errado. Ali eles fizeram manilha, manilha lá, gastaram o dinheiro de fazer a água, a rede fluvial aqui. Eles gastaram ali, ó, que não precisa. Gastaram lá, que não precisa. Não subiram a rua. Meus vizinhos ficam aqui, ela já perdeu coisa, todo mundo já perdeu coisa aqui. Tem jacaré, tem tudo aqui. Ah, diz que a água também invade casa? Invadiu em 2021, invadiu a minha casa. E deixou o que lá dentro? Na minha sala só sobrou o sofá, porque as medidas se salvou. Mas deixou uns bichinhos lá dentro também? Deixou cobra, deixou aranha. Um perigo. Olha, a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e o pessoal lá nos informou que teve um dia que vocês foram lá falar com a CINFRA, teve isso? Foi, a gente foi e até agora não resolveu nada. Eles falam assim que tem que esperar a chuva passar, mas essa água aqui não é da chuva, a chuva só ajuda. Essa água mina do chão, o tempo todo, 24 horas. Pois é, e como vocês foram lá na CINFRA, eles prometeram realmente que depois que passar essa chuva, eles vão, então, arrumar. O problema é que essa água não é da chuva, mas a CINFRA também sabe disso. Segundo a CINFRA, ela vai retirar parte desse asfalto e vai construir um colchão drenante, que tem como principal função a captação e a condução das águas do lençol freático e das águas provenientes de infiltração de águas pluviais, água da chuva, né? E em seguida vai realizar a pavimentação asfáltica. Aí sim, fazer um colchão drenante pode ser que resolva. Com certeza. Agora nós queremos ver quando vai sair isso. Porque já tem muito tempo que os moradores daqui estão sofrendo com essas ruas. Não tem como nem entrar dentro de casa. As garagens só ficam lixo. Posa mais na rua os carros, porque acho que não tem como entrar nas garagens. Ó, então nós vamos ficar aguardando. Dá minha pesca, minha vara aqui. Ó, nós vamos ficar aguardando aqui, viu, Lóris? Aí quando tiver alguma novidade, vocês avisam a gente. Vem, Jane, vamos pescar aqui. Quem sabe eu não pesco um Tarzan pra você, Jane. Vem, Jane, corre, Jane. Vamos pescar. Tchau, Lolo. Tchau, cuidado de cair na lama. Olha, tem asfalto, mas virou lama. Isso aí. A gente espera que agora a chuva já passou, a fase mais intensa da chuva já passou. A gente espera que o problema seja de fato resolvido.